Muito obrigada, doutora Manuela, pela apresentação. Ora, de facto, agradeço à organização a oportunidade de falar de um dos assuntos que me é muito caro e que vão faltando espaço para tratar destes temas e, por isso, é uma excelente oportunidade e uma excelente ocasião de também ter por ouvintes, colegas, que se interessam por estas matérias. Este tema de trabalho, de facto, tem-me perseguido, de certa maneira, já há algum tempo, tem a ver, essencialmente, resumindo em poucas palavras, tem a ver com a transformação do mundo antigo, de um politaísmo, versão grega e romana, como nós o conhecemos, para uma sociedade cristã, de outro modelo, enfim, desde a liberdade até à exclusividade e que passos foram dados em tão pouco tempo. Neste caso, eu escolhi como tópico a questão dos bens materiais, da materialidade através da qual se expressa o religioso. E, enquanto, eu também vou oscilando entre a leitura e o comentário, como o colega Pedro fez, também tenho alguma tendência para a divagação, mas no caso dele correu muito bem, vamos ver se no meu caso eu consigo reproduzir o mesmo entusiasmo. Enquanto a sucessão de uma comunidade, os discursos e as identidades religiosas apresentam de forma mais ou menos estridente uma materialidade visível. O aparecimento de templos, santuários, estátuas de deuses nos primórdios da civilização grega, nos inícios do primeiro milénio, são justamente identificados como um sinal não da existência da linguagem e do discurso religioso, e o são, mas provavelmente este já pré-existia, mas do fortalecimento dos vínculos políticos e complexificação das estruturas da polis em torno, também, de uma identidade religiosa. Assumimos este facto. O mundo antigo organizava parte nobre da sua sociabilidade, dos seus hábitos de encontro comunitários, dos seus costumes, em torno de uma materialidade edificada multifuncional com um impacto na vida lagoana que se prolonga, em parte, até hoje. Ora, eu penso que... Vamos tentar... Agora, eu podia deslizar... O meu documento está em Word, eu fiz mal em não o ter posto em PDF. Vamos ver se... Consegue-se ver? Talvez tentando reduzir o tipo... Vamos ver se conseguiu. Ah, ótimo. Sim, senhor. E nós começamos pelo fim. Muito pequenino. Ah, então vamos ampliar um bocadinho. Sim. Assim estará melhor? Pronto, os textos são mais ou menos... Agora, vamos começar justamente pelo ponto de chegada. Este é o texto mais tardio que eu partilho convosco. É uma carta de São Jerónimo, redigida em 402, e ele, portanto, dirige Saleta, uma das muitas suas interlocutoras da aristocracia romana profundamente piadosa, placitando-a pelo nascimento da sua filha. A pequena Paula, nascida numa família tradicional romana, foi pelos seus pais destinada à nascença, à virgindade consagrada, uma poela adeia ou uma sepunsa a criste. De facto, São Jerónimo exulta, esperando que a piedade feminina, que dura já há três gerações, consiga amolecer o coração do patriarca, o pontífice albino. Como em muitas famílias da aristocracia romana, a adesão ao cristianismo é gradual, tocando primeiro as mulheres, depois os jovens masculinos que, não sendo o patres, não são ainda chamados ao exercício de lideranças, de cargos cívicos e administrativos. É o caso, aliás, deste texto, o pai da criança, toque sócio, converteu-se, não nasceu cristão, ao passo que Leta, a sua esposa, já nasceu cristã, de mãe cristã. No entanto, o avô desta família, albino, não é cristão. Entre os muitos argumentos que São Jerónimo invoca para expor o anacronismo de, nos inícios do século V, ainda a ver em Roma, aristocratas empedermidos nos cultos tradicionais, chama a atenção para o estado miserável em que se encontram os templos dos deuses tradicionais. Portanto, creio até que o próprio Júpiter, se tivesse nascido numa família como esta, teria acreditado em Cristo. Albino, talvez, se ria desta minha carta e diga que eu estou louco. O seu gênero também o fez antes de se converter. Os cristãos não nascem, fazem-se. O dourado Capitólio, e aqui é que chegamos ao ponto, o dourado Capitólio está abandonado. Todos os templos de Roma estão cobertos de foligem e de teias de aranha. A cidade mexe-se nas suas bases e o povo que passa diante dos santuários semidestruídos corre para os sepulcros dos mártires. É o próprio São Jerónimo quem associa à transformação das consciências humana e cultural, portanto, desde um estado pagão ou tradicional, eu aqui vou tentar evitar o termo pagão, que é um pouco pejorativo, não é? A um estado cristão. A uma alteração da paisagem material religiosa em Roma. Portanto, os tempos tradicionais esvaziam-se e estão em ruínas e, ao lado, emerge outro tipo de centralidade religiosa. Esta realidade testemunha a emergência do novo culto, cristianismo, cuja difusão adquire, como visibilidade pública e notória a corrosão dos lugares de culto tradicional. Ora, sensivelmente, seis anos antes, Libânio, na oração 30, e disto eu não partilho convosco, porque é uma referência muito sumária. Libânio não é cristão, o contrário. Tem muitos amigos cristãos, faz parte da intelectualidade erudita grega, mas justamente dirige uma carta a Teodósio, em 386, a reclamar como no Oriente, nas cidades, mas sobretudo no campo, os tempos, os santuários e os lugares sagrados sofrem contínuos saques, contínuas razias. O termo até é muito curioso, é, portanto, uma predação mísea, ele chama isto de uma predação mísea, que é um termo usado normalmente, portanto, dentro do grego tardia, da literatura grega tardia, dos historiadores da literatura grega tardia, para falar daquilo que se chama do direito de saque. Quando um exército avança e ocupa uma região, então, tem licença da parte dos seus líderes para, ali à volta, arrasar e, portanto, saquear. E os danos são terríveis, porque atrás dos tempos vai todo um universo que se sustinha. Também do ponto de vista económico, do ponto de vista cívico, na medida em que o ataque aos tempos retira-lhes aquela capacidade de centralizarem os recursos económicos, os excedentes, portanto, lugares de encontro. Por outro lado, a rotura na ligação entre os agricultores e os seus deuses, levava a uma descrença destes na capacidade produtiva. E, portanto, se não há produção, se não há economia, não há fisco. Portanto, não há tributos. Ou seja, a ruína dos tempos tradicionais, que, na verdade, tinha uma funcionalidade no mundo antigo que ultrapassava a questão religiosa, representa, segundo o Libânio, uma das razões para a decadência da presença imperial. O Libânio não foi bem sucedido, porque, e aliás, se nós lermos bem a carta dele e lermos a legislação que o Teodosio começa a aprovar logo em 391, 392 e que segue até 399, vemos que as leis atacam precisamente aquilo que ainda sobrevive na capacidade dos tempos. como veremos. Ora, vemos, portanto, duas vozes que dão conta ao oriente de um processo de destruição dos tempos. São Jerónimo, cristão, não fala da destruição dos tempos, fala da sua desertificação. Isto é, de um momento para o outro, temos uma sociedade cristianizada e temos um velho empedernido que se conserva ferozmente adepto do culto tradicional. Este processo de desgaste da presença da arquitetura sagrada tradicional no mundo romano foi gradual, mas não podemos exatamente classificá-lo como lento. Na verdade, a transformação da paisagem religiosa nas principais cidades do mundo antigo ocorreu durante o século IV, entre o édito de liberdade religiosa de Galério, em 311, reforçado depois pelo édito de tolerância de Constantino, em 313, e o império de Teodosio, já nos finais do século IV. Estranhamente, o cristianismo primitivo desenvolve-se como uma religião pobre em materialidade. E pensamos que isto ocorre por dois motivos, por princípio e ruptura com o judaísmo. A centralidade do tempo de Jerusalém no judaísmo e o seu, digamos, o seu estatuto de ser um lugar a que os judeus se vivessem, se deslocar, algo que já é conflituoso no judaísmo tardio dos anos de Cristo, portanto, dos anos contemporâneos a Cristo, leva a que o cristianismo não, portanto, não pelas mesmas razões, mas também acompanha este princípio de erosão da própria materialidade. Desculpem, eu vou tentar deslocar. Eu consigo fazê-lo, muito bem. Estávamos nós a dizer, portanto, que o cristianismo é pobre em materialidade. Como nós sabemos, os fariseus são comparados a túmulos, ganhados de branco. Jesus, quando expulsa os vendilhões do tempo, enfim, embora diga que o zelo da tua casa me devora, repetindo o texto do Antigo Testamento, apresenta como prova da legitimidade para os seus atos o desafio de que destruam o tempo que aqui está e em três dias ele será capaz de o erguer. Jesus fala do seu corpo e do corpo como o tempo, e não das pedras do tempo de Jerusalém, que é o que entendem. Outra razão para o cristianismo, esta circunstancial de ser pobre em materialidade, cristianismo primitivo, como religião de migrantes, de adeptos afetados por condições de periferias várias, os objetos são as palavras, os livros. Como religião hostilizada e percebida, a condição de marginalidade está associada à inexistência de património edificado. As comunidades reúnem-se nas casas particulares, nos cemitérios, nas catacumbas, em espaços não exclusivos, portanto. O que temos no princípio é aquilo a que poderemos chamar uma igreja doméstica. Por outro lado, as referências dos evangelhos que nós temos, sobretudo Mateus, embora os sinóticos no caso da referência 3, vemos que justamente esta condição de mobilidade, não é? Enfim, esta citação, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E vive bem com isso, não é? E cá está, a missão que Cristo investe os seus apóstolos está absolutamente marcada, quer pela mobilidade, quer pela abdicação, neste caso, de bens móveis, de bens móveis, de alforja, digamos. Porque aí está, e isto é muito importante, o trabalho, como ele diz, recebeste de graça, vai de graça, e depois, por pois o trabalhador merece o seu sustento. Isto é, para um de vós cordas, a comunidade vos sustenta. E, entretanto, anda-se de casa, em casa, a espalhar a mensagem. Ora, dos evangelhos, todos conhecem também aquele passo dos atos, em que, enfim, mais uma das tentativas espalhadas de São Paulo, São Paulo é muito dado a isto, a momentos de falhança, é muito humano nesse sentido. E, justamente, enfim, ele disse, andou a dizer, que as imagens feitas em Hértese, reproduzindo a estátua de Artemis, ou do próprio templo, ora, o que é feito pela mão do homem não são deuses. E isto causa um, enfim, um levantamento na cidade, sobretudo dos ourives e de um comércio que vivia, em torno do fabrico destas recordações. De todo modo, vejamos que as palavras de Paulo vão no sentido de destituir as imagens de uma, digamos, de uma persona religiosa. Elas são apenas imagens. Não vão, no entanto, no sentido de que elas devem ser destruídas. As palavras de Paulo neutralizam, neutralizam a estátua ou as figuras do sagrado, precisamente, no seu valor de sagrado. E, precisamente, não se pode encontrar nestas palavras de Paulo qualquer autorização para a destruição das estátuas dos deuses dos outros, porque é o próprio Paulo que, na Carta dos Humanos, aludindo à duplicidade de certos ditos, já cristãos, vejamos os paradoxos, pregas que não se deve roubar e roubas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes adultério, dizes que abominas os ídolos e saqueias os templos. Como é que é possível abominar os ídolos e saquear os templos? Vejamos que o que está aqui em causa é quem saqueia os templos é sinal que acredita, pelo menos é a minha maneira de ver isto. Quem saqueia ou quem age com violência contra os templos significa que acredita no seu poder maléfico, acredita que eles são, de facto, ocupados por entidades divinas e, portanto, imagina assim uma espécie de uma teomaquia, o que não é o caso. O que acontece é que os templos não valem nada, isto é, podem valer por outras coisas, mas não é por conterem a essência do divino. É assim que eu, pelo menos, interpreto esta frase de Paulo. Ora, justamente esta ideia, não é? Portanto, temos aqui uma referência ao concílio de Alvira, ainda em anos de perseguição, portanto, 306, e pensamos que esta é uma atitude, digamos, de um cristianismo que se está a formar, começa a ter uma voz pública, neste caso, uma voz pública, uma voz oficial, neste caso, um grémio de bispos que justamente procura pôr água na fervura no facto de haver cristãos que destroem ídolos, não é? Ora, e cá está, destroem ídolos, e que esperam, com isso, receber o estatuto. E se nesse processo as autoridades os, enfim, os prenderem, os matarem, os sofrerem julgamento, ora, as autoridades, nesse domínio, estão a fazer o papel delas. Estes cristãos não merecem ser contados num número de mártires. Isto é, que não contem com a benevolência da Igreja para sancionar estes atos, os atos de violência contra os lugares sagrados dos outros. Não é por aí, portanto. Ora, estamos muito perto, precisamente, este período foi o período da perseguição de Ocociano e Maximino, e justamente temos um historiador, Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, que justamente relata, digamos, o início da suavização das penas ou da perseguição aos cristãos, dando, portanto, testemunho de alguns textos, de éditos que, precisamente, permitem que os cristãos ocupem o seu lugar dentro da comunidade, enfim, com a sua identidade religiosa salvaguardada. O que é curioso, neste testemunho de Eusébio de Cesareia, é que nós encontramos, nesta liberdade dadas aos cristãos, já elementos que nos dizem que os cristãos, tanto do ponto de vista de privado, como do ponto de vista de entidade religiosa, com alguma consistência organizada, é porque, precisamente, dentro destas medidas de reposição, está o retorno, não é? O retorno dos bens que lhes foram confiscados ou de que foram expropriados, devem retomar ao primitivo domínio dos cristãos. E Eusébio de Cesareia, justamente, exulta, porque, finalmente, estão autorizados a praticar a sua religião em público. E cá está, recebem a autorização de construir igrejas. E ocorrem, portanto, festas de dedicação em cidades, consagrações de igrejas, recém-porto reconstruídas, assembleias de bispo. Enfim. E cá está, reconstrução ainda, reconstrução de casas onde se reúnam, contando que nada façam contra a ordem. Isto é o Édito de Galério, em que, precisamente, os cristãos são autorizados, isto é, dá-se-lhes a licença de terem o mesmo direito de todos os outros, todas as outras religiões. Este mesmo Édito, não é? Quando aplicado ao Oriente, uma vez morto o Massimino, erguiam-se igrejas restauradas desde os alicerces, pela graça de Deus. Esta ideia do restaurar parece-nos muito interessante, porque é sinal de que, antes da legalidade do cristianismo, já haveria, já haveria, espaços edificados, a própria perseguição de Diocleciano menciona as isações e as expropriações, se se expropria é porque já existem, e também temos um, enfim, não trouxe a imagem, mas também temos um, de facto, em aquela cidade dura, em dura, a Europos, nós temos uma das primeiras igrejas ao lado de uma sinagoga e é anterior a estes anos. Portanto, tempos, a perseguição aos cristãos não foi permanente, haveria períodos em que as pessoas estavam mais à vontade e, portanto, enfim, haveria espaço para a presença material através das edificações. Agora, são edificações e os textos se orientam a isso, são assembleias, igrejas, isto é, lugares de reunião, lugares de reunião. Uma felicidade celeste expandia-se portou para todos nas construções que pouco antes haviam sido derrubadas pela impiedade dos tiranos e, de certo modo, regressadas à vida após longa e mortal devastação. Vemos os templos erguerem-se novamente das ruínas a alturas enormes e receberem esplendor superior às dos templos anteriores. Portanto, os anos de licença trouxeram com eles a recuperação, o restauro das antigas estruturas e, por outro lado, um restauro que lhes trouxe maior beleza, maior visibilidade, maior imponência. Ora, as leis vão precisamente no sentido de devolver o património que havia sido retirado aos cristãos como castigo. Inclusivamente, as leis prevêem se os compradores dos ditos locais ou aqueles que os receberam de presente quiserem reclamar algo da nossa benevolência, apresentem-se ao juiz, apresentem-se ao tribunal do juiz para lhes ser atribuída uma certa compensação. ou seja, portanto, as pessoas, o fisco, o Estado Romano expropria, coloca à venda, há pessoas que compram e como é que nós revertemos isso? Bem, as pessoas que compraram não têm culpa, de certa maneira. Portanto, vamos tentar pacificar a sociedade e que isto não seja motivo de discórdia. Ora, nós vemos, portanto, este tipo de legislação é desde Galério até Constantino. Vemos da parte de Constantino que, de facto, há um esforço de assegurar uma neutralidade. Embora filocristão, embora filocristão, nós temos muita dificuldade em ver nas medidas tomadas por Constantino uma clara preferência e proteção e, por outro lado, um muito grande cuidado no tratamento das várias condições religiosas. O que é que nós temos? Temos um imperador que tem perfeita consciência de que o fator religioso pode romper a unidade do império. E, justamente, tanto Constantino como Galério referem nos seus éditos de que pedem aos cristãos que se associem às outras religiões nos pedidos aos seus deuses pela proteção do imperador e pela salvaguarda do império. Portanto, ninguém quer ficar a mal. Ora, como nós sabemos este século IV é um período em que progressivamente o cristianismo tem outras possibilidades de se difundir, difunde-se também num sentido de, enfim, não só em número como também aprofundando um certo, podemos dizer, uma tendência mais fundamentalista, precisamente o movimento monástico e o piedoso Tieto Teodoso em 390 dá-nos conta de que os monges não são bem-vindos nas cidades, não são bem-vindos nas cidades, que eles que fiquem pelos campos, que habitem os campos ou os lugares desérticos e justamente Ambrósio numa das suas cartas diz-nos o porquê é que o próprio Teodosio tem de confessar entre dentes, enfim, confessa se acionado que os monges praticam muitos crimes, praticam muitas coisas mal feitas. As biografias dos, tanto no Ocidente, São Martinho de Turo, como no Oriente, Santo Antão, estamos a falar dos patronos dos respectivos movimentos monásticos, tanto um como o outro dão-nos conta de uma nova tendência dentro do cristianismo que não está na sua origem, não está nas palavras de Paulo. É aquela ideia de que os templos e os lugares sagrados dos outros na verdade são lugares ocupados por os seus demónios, por os deuses que na verdade têm potência, são potentes e por isso é que a destruição dos seus lugares é importante. O que é estranho porque o cristianismo fundamentalmente o que diz é que do lado de lá não há outros deuses. E cá está São Martinho, desenvolve uma atuação fora da cidade no sentido de purificar os campos, portanto destruindo os tempos opulentíssimos enfim de superstições, Santo Antão faz precisamente a mesma coisa e este tanto ele está no Egito e portanto encerra-se num túmulo o valor que os túmulos têm no Egito e cá está é aí que ele enfrenta o mal transcendente não é que justamente enfrenta enfim todos conhecem o quadro das tentações de Santo Antão então uma comitiva de demónios que o sova não é que lhe bate e que pretendes o sal de uma territorialidade na verdade o que nós temos aqui é um tipo de cristianismo que não confere a presença edificada do sagrado dos outros uma neutralidade mas que precisamente interpreta que do lado lá está na verdade um elemento transcendente ainda que forças do mal e que o cristão deve combater e deve eliminar ora como é que o Estado o Estado cristão já com imperadores nascidos cristãos lida com isto ora como dissemos Constantino é muito ténue no sentido de enfim despromover as outras religiões os seus filhos já não são assim mas o processo da ilusão da religião tradicional começa por interditar os sacrifícios sangrentos isto é cá está os tempos vão começando a ficar esvaziados da sua função pagamento de votos mas também distribuição de alimentos mas cá está queremos que os edifícios dos templos permaneçam intactos e preservados para isto ser legislado em 342 é porque precisamente já começávamos a assistir a desmantelamento tal como e cá está enfim a importância a função dos templos nas cidades tal como nos jogos teatrais corridas de circo competições tem a sua origem algum destes santuários nós não queremos que estes lugares sejam suprimidos porque eles são lugares para as alegrias os prazeres tradicionais oferecidos ao povo ou seja os espaços religiosos que começam a crescer ali ao lado dos cristãos ainda não têm esta capacidade ainda não têm esta liga samal e cá está em 382 Graciano e Valentiniano dirigindo-se enfim a Paládi um grupo de uma cidade na Síria cá está defende que as estátuas devem ser preservadas pelo seu valor artístico e não pela divindade que representam ou seja os templos e as estátuas devem ser mantidas em cima vimos a função de agregação social aqui temos a questão artística não se podem destruir um património que está bonito e que custou dinheiro isso mesmo Libânio diz também mas em 391 Teodose agrava este tipo de legislação mas aí está nunca nunca falando na questão do desmantelamento dos templos reforçando a questão do sacrifício que ninguém se polua com a oferta de vítimas ninguém sacrifique uma vítima inocente que ninguém entre nos santuários que ninguém vá do templo em templo que ninguém venere estátuas feitas pela mão do homem para que não incorra em castigos tanto divinos como humanos isto é passa a ser crime frequentar os templos e venerar estátuas estamos portanto dentro daquilo que é o edificado público e pensamos que aquilo que Jerónimo fala naquela carta é consequência disto os templos de facto estão esvaziados porque as pessoas não podem entrar é ilegal frequentar os templos em 392 claro as pessoas transportaram-se para enfim continuavam começam a ser é também é invadido o espaço privado isto é ninguém sacrifica estátuas privadas ninguém venere um lar que devia estar em maiúscula com uma chama um gênio com um vinho novo penates com perfume ninguém acenda lâmpadas ninguém oferece incêndio ninguém pendura grinaldas de flores e quem o fizer no seu terreno arrisca-se a que este terreno lhe seja confiscado Libânio isto já é depois mas Libânio antes de certa maneira forneceu argumentos para isto não temos a certeza se o Dózio leu a carta do Libânio mas Libânio diz se um lavrador quiser matar o seu animal na sua terra em qualquer momento ele é denunciado porque está a fazer um sacrifício mas ele apenas está a matar o animal porque o quer comer portanto e depois temos isto temos esta legislação que aperta ainda mais a condição de vigilância sobre as práticas religiosas mas cá está há 399 interditámos os sacrifícios mas os edifícios públicos devem permanecer intactos e cá está que estes edifícios públicos sejam utilizados para aquilo que for a necessidade pública mas tal como nós vemos as nossas cidades edifício que fica vazio edifício que é destituído como a funcionalidade o passado um tempo está em ruínas eu não trago aqui não trouxe o outro lado da questão que é de facto o que está a acontecer nestes anos particularmente depois de 399 que é de facto uma uma lenta lenta às vezes violenta apropriação da parte dos cristãos Libânio classifica-os como moscas garfanhotos vespas que avançam roubam destroem saqueiam também o que está em causa é isso não é portanto precisamente ocupar o espaço religioso do outro e nesse sentido certa maneira reparem os cristãos como começaram o cristianismo primitivo que parece não haver lugar para a materialidade quando chegamos a estes anos o que nós temos é a transformação do cristianismo numa religião que adota esta necessidade de se tornar presente como estrutura material nas cidades e é isto que nós temos sobretudo nos anos da realização do cristianismo um cristianismo que na verdade adota aquilo que são os princípios religiosos de algo a que eles querem opor que é uma presença no tempo enfim no mundo temporal obrigada obrigada Obrigado.